Abertura Abertura Osso Hernando Abertura Estamos A meio de uma eliminatória A duas mãos E, portanto, recordar esta realidade falta de Jackson apita novamente Pedro Proença tem apitado muito o jogo não tem sido fluido muitas faltas muitas interrupções entregamos Jardel ainda Jardel agora aqui a conseguir ficar com a bola Enzo mais uma vez muito bem Rodrigo Nico Gaetano e o capceamento para o golo capceamento certeiro Sálvio foi lá acima ele que é pequenino e de cabeça bate Fabiano pela primeira vez está empatada a meia final no Estádio da Luz já tinhas feito referência de facto o Sálvio parece estar de regresso aos seus melhores dias golpe de cabeça não é muito habitual em Toto Sálvio e era complicadíssimo para Fabiano a bola ali mesmo encostada ao posto lence muito difícil creio que o guarda-reja do futebol porque não teve mais pequeno impacto é uma grande jogada novamente a construção recuada de Rodrigo a abrir muito bem para Gaetano grande grande cruzamento de Gaetano segundo posto e depois é uma conclusão também fantástica de Sálvio Alexandre tentou tentou o corte mas a bola é muito bem cabeceada por Sálvio vai junto ao posto é muito difícil para o Fabiano ele vai contra o posto para tentar defender é uma grande jogada simples mas de grande beleza jogada que começa num erro de reis e agora aí vai o futebol que no Porto de Fur fica amagoado o Jackson Martínez e cartão amarelo para para Siqueira para Siqueira o Límpico é mais próximo do lado o Jogos Jesus não foi nada ao Porto Luenços é falta de Siqueira Rodrigo agora Danilo na antecipação Quaresma irresponsável porque ficava aqui para contar os jogadores num momento ainda muito e fica mesmo e fica mesmo exato fica mesmo segundo um jogador nunca conseguiu sair para o contra-ataque Danilo Farella até forar Varela atenção ao Porto o remato e o golo é o golo de Silvestre Varela minuto 7 empate no Estádio da Luz e o Porto por cima da eliminatória para bater para bater Enzo Pérez bola com pouca força corte fácil de Herrera André Almeida novamente Enzo é agora sair aqui pelo meio de Efura e de Ricardo Quaresma grande passo grande passo atenção ao Benfica pode fazer o 2-1 e não consegue a boca da baliza porque estava demasiado adiantada em relação à bola é difícil mas pensem mais uma boa decisão do Boceliar necessariamente para o Benfica e para Maxi Quaresma parece mais tranquilo nessa segunda parte vai lá jogar Sálvio ainda Sálvio e penalti assinala penalti Pedro Proença cometido por Reis em Reis não está a nada convencido é uma bola dividida com Sálvio e considera que carrega em falta o extremo do Benfica e a possibilidade para o Benfica digamos assim reentrar na eliminatória resta saber quem irá marcar Rodrigo começou por pegar na bola mas parece-me que será Enzo Pérez sim foi ordem ordem de Jorge Jesus para que seja Enzo Pérez a bater a grande penalidade aqui Sálvio a ganhar em velocidade e depois o desvio de Reis o árbitro considera a penalti minuto 58 muito difícil há contacto de facto acaba por que ir o salto penalti para bater Enzo Pérez Fabiano vai tentando ali desconcentrar Enzo Pérez Enzo a partir para a bola tira Enzo e o gol é o 2-1 para o Benfica Enzo Pérez marca e volta a colocar o Benfica na rota do Jamor muito frio muito bem Enzo Pérez de facto a forma que tomou Jesus dentro do campo mas aquela que marcava o penalti fazia sentido É bom recordar a Luís Freitas Lobo que Rodrigo teve a possibilidade de bater uma grande penalidade em Braga quando o Benfica vencia por 1-0 seria a partir da Lima a marcar acabou por ser Rodrigo o escolhido e ele desperdiçou essa grande oportunidade ou melhor na altura foi também mérito absoluto para o Eduardo E vem novamente a repetição do lance o Reis não toca na bola portanto há ali apenas contacto com o Salve e a partir daí a interpretação do árbitro é aceitável a discussão ao Quaresma a equipa do Benfica toda ela muito solidária aqui recordamos o golo de Enzo Pérez a fazer o 2-1 para o Benfica Antelair Lima acompanhado por Reis não perde tempo o Lima Caetano ainda Lima que não foi o Caetano bem jogado para André Gomes grande simulação de André Gomes o remato e o golo André Gomes a fazer o 3-1 para o Benfica e a dar vantagem aos encarregados na eliminatória é um golo é um golo do outro mundo de André Gomes e atenção ali a invasão de um adepto que nesta altura já é controlado pelos senhores é um momento absolutamente fantástico de André Gomes imagino que vai ver o cartão amarelo porque tirou a camisola mas de facto impressionante ali a fazer atenticamente entregado-se a parte da defesa do futebol do Porto e a finalização sem qualquer hipótese para Fabiá é um golo verdadeiramente fantástico com André Gomes já esgotei praticamente todos os elogios ao André Gomes durante este jogo em relação àquilo que tem sido taticamente a sua forma de trabalhar manter a posição pressionar e pedir o Porto de jogar agora os elogios são para a forma como construiu um golo de sonho a forma como levanta a bola por cima da defesa do jogador do Porto depois domina controla amata faz o golo é de craque não há dúvida nenhuma é um golaço é uma exibição de luxo de André Gomes é um golaço é um craque o laço do André Gomes e realmente estas imagens são completamente descusadas porque o importante é aquilo que se viu lá dentro com André Gomes a fabricar de uma forma incrível o golo nesta imagem que é importante a exceção passa a bola por cima do Mangalá domina depois de bater no peito está aqui primeiro peito domina passa por cima e agora mais dentro é um golaço é um golaço num jogador que de facto sabe muito sabe muito de futebol tem dentro dela a essência da qualidade do jogo taticamente está fazendo um jogo enorme e agora tecnicamente define faz o 3-1 uma exibição de sonho de André Gomes para todos os momentos para todos os momentos do jogo defensivos transição construção pressão e gol e agora e agora o Porto do Porto por 3-1 3-1 e agora o Porto 8-1 2-1 2-1 3-2 2-1 2-1 3-1 2-1 3-4